Fala aí rapaziada, beleza? Seja bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai dar um rolê na cidade de São Carlos Eu tenho umas coisas pra resolver lá e convido vocês aí pra estar comigo nessa jornada Estarei fazendo um vlog para que vocês possam estar me acompanhando Estarei fazendo um dia 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 Tinha muito tempo que eu não vim aqui, mas é assim mesmo no lado, daqui pra lá é uma caminhada longe, mas logo, logo nós estamos em casa, é isso aí que importa. Aqui está lá. Aqui está lá. Esse daí foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Demorou? Eu gravei aí um pouco da trajetória que eu fui e voltei. Espero que gostem do vídeo. E para aquelas pessoas que não conhecem Ibate, passam a conhecer um pouquinho. Amo demais essa cidade. Valeu!